E voltamos com o Câmara Notícias. Na última quarta-feira, dia 2 de agosto, em uma solenidade especial, a Casa dos Violeiros do Brasil foi agraciada com uma placa comemorativa. Além desta homenagem, o título de cidadão osasquense foi concedido ao Sr. Antônio Caldeira, presidente da instituição. A homenagem reconhece a importância do grupo de violeiros de Osasco e o trabalho do homenageado em prol da música sertaneja e do folclore brasileiro. Nesta última quarta-feira, dia 2 de agosto, foi realizada uma solenidade para a entrega de uma placa comemorativa à Casa dos Violeiros do Brasil e um título de cidadão osasquense ao Sr. Antônio Caldeira. O grupo dos violeiros de Osasco surgiu na década de 60, após o grupo reclamar o direito de colocar nas missas canções populares que representassem um autêntico sentimento do povo brasileiro. Foi em setembro de 1969 que o tenente Marino Cafundó de Moraes colocou 40 tocadores de viola e violão na Igreja Matriz de Santo Antônio e foi celebrada a primeira missa de violeiros do Brasil. A Casa dos Violeiros do Brasil foi oficialmente fundada no dia 10 de fevereiro de 1971. Através de sua criação, os músicos da Orquestra de Violeiros de Osasco tiveram a oportunidade de se profissionalizar. O principal propósito da Casa dos Violeiros do Brasil, desde sua fundação, é promover a união entre os artistas sertanejos e defender a música, a dança e o folclore brasileiro. O presidente da sessão, o vereador Pelé da Cândida, acredita que a homenagem para a Casa dos Violeiros é uma homenagem para si mesmo. Olha, essa homenagem, ela veio na minha cabeça porque é homenagear a mim próprio, porque a gente veio da terra, então a gente tem nas raízes a música sertaneja. Então a Casa dos Violeiros do Brasil é a nossa segunda casa, por isso que a gente resolveu aí homenageá-la. O coronel Joaquim Queida é frequentador do local, que remete à cidade onde cresceu. A Casa dos Violeiros lembra muito a minha infância, eu venho do interior de São Paulo, uma cidade de Presidente Venceslau, ouvi a AM, então o meu sonho realmente era aprender a tocar viola, estou tentando aprender a tocar viola, e a gente vem de terça-feira treinar com a orquestra dos violeiros aqui, ainda falta muito, né? Mas assim, eu sou apaixonado pela viola caipira, um dia eu vou tocar bem, mas eu estou aprendendo ainda. Além da placa comemorativa entregue à Casa dos Violeiros, o senhor Antônio Caldeira recebeu um título de cidadão osasquense. Antônio nasceu em 13 de setembro de 1946, em Guaratã, em São Paulo, e veio para Osasco com 18 anos, onde começou a trabalhar como gráfico. Atualmente é presidente da Casa dos Violeiros, e trabalha desde 2006 com música sertaneja. O senhor Caldeira é uma pessoa que chegou aqui em 67, deu um grande legado, é uma pessoa que sempre lutou pela Casa dos Violeiros do Brasil, e outras associações também. Então eu me vi, na condição de parlamentar, homenagear um homem que tem história, tem trabalho, e tem raiz em Osasco. A diretora da Casa, Maria Altília da Silva, reconhece o trabalho árduo que o homenageado exerce na Casa. Fiquei muito feliz, gratidão por isso, e a Casa merece. E ele mais ainda, porque ele é 10 aqui nessa Casa. Sem ele, vou falar mais uma vez, não existiria a Casa dos Violeiros. O vereador Delbio Teruel conheceu o senhor Caldeira quando era criança. Para ele, é uma honra poder homenagear o amigo. É sempre gostoso poder estar junto do Caldeira, participando com ele, é um amigo de família até. Então a gente fica super feliz mesmo, poder estar aqui nessa noite, participando dessa sessão solene, e homenageando uma pessoa que é um patrimônio cultural da nossa cidade, por tudo o que já fez, pela quantidade de pessoas que já passaram aqui pela Casa dos Violeiros, e que ainda passam. A gente tem aqui aula de música, aula de viola, enfim, dentro dos finais de semana, o pessoal vem aqui para se divertir e para dançar num ambiente maravilhoso, saudável, familiar, e que a gente tem muita tranquilidade de vir aqui. Caldeira se emocionou ao receber o título de cidadão. Muito lisonjeado, né? Muito... Uma coisa que me pegou de surpresa quando ele me falou há uns meses atrás, porque a gente trabalhou tanto nessa cidade, nunca tínhamos recebido uma homenagem tão grande, né? Mas eu se senti muito feliz, muito contente. Compôs a mesa diretora também, homenageado o senhor Antônio Caldeira, a diretora da Casa da Viola do Brasil, Maria Otília da Silva, e o coronel Joaquim Queida. Aplausos 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 Aplausos